Pessoal, bem-vindos a mais um Sete Talks. Hoje, o tema central nosso aqui vai ser inovação, tecnologia e estratégias para o cenário político. E quem vai falar sobre isso com a gente aqui? A gente está com o Lucas, que é líder de consultores dentro da CRM7. Oi, pessoal. Bem-vindos. E hoje é o convidado especial. O seu microfone está... Está meio baixo? Opa, agora sim. Hoje o convidado é especial. E especialmente um convidado que é especialista nesse assunto. Lucas Gotardo, obrigado pela sua presença aí, Lucas. Obrigado a vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão nos assistindo. Fico feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de poder estar conversando com vocês. O Lucas, ele... ou Gotardo, como é conhecido aqui no Balneário, vai confundir. É Lucas, Gotardo, Gota. O pessoal vai, chama de tudo, tudo, toda gente. Cara, esse cara aqui, quando entrou na CRM7, ele fez... eu acho que eu já falei isso várias vezes já, né? Ele... lucas.fla.crm7.com.br. Todo mundo achava que o nome dele era Lucas Fla, sobrenome. Depois de uns dois, três anos que ele estava lá, ele falou... não, é Fla, é porque eu gosto do Flamengo. O meio empresarial dele ficou Lucas Fla. Lucas Fla. O Gotardo, ele está com a gente hoje aqui. Uma, que ele está na trincheira, né? Ele está no campo de batalha e ele está no cenário político aqui de Balneário. Não é sobre isso que a gente vem falar, mas, principalmente, ele é um empreendedor. Ele trouxe inovação para esse mercado, para essa... para a tecnologia relacionada a campanhas, né? Então... Área pública, né? Área pública. Isso. A gente trouxe bastante empresários para falar sobre isso e eu acho que você enxergou um mercado especial, né? Um mercado interessante. Eu vou deixar você à vontade para se apresentar. Fechou. Bom, para quem não me conhece, sou o Lucas Gotardo. Sou nascido e criado aqui em Balneário Camboriú. Eu tenho 34 anos. Atualmente, eu sou o vereador. Estou no segundo mandato. Fui o mais votado na última eleição de vereador. Já disputei cinco eleições na minha vida. Então, eu comecei lá em 2012, quando eu tinha 21 anos de idade. Foi 2012, 2016, 2018, 2020, 2022. Eu fui candidato a deputado estadual. Não ganhei por 1.400 votos. Faltou pouquinho. E agora eu estou indo para a minha sexta eleição. Eu sou pré-candidato a prefeito de Balneário Camboriú. E esses outros anos ali, 2014, que eu acabei não disputando a eleição, porque era uma eleição a nível federal, 2010, eu trabalhei também em eleições desde 2008. Então, eu disputei cinco e já trabalhei em outros três anos diferentes, em eleições. Então, eu costumo dizer que com o pouco de idade que eu tenho, eu já sou um pouco dinossauro em eleição. Esse caminho veio da família ou você descobriu... Cara, eu sempre gostei de política desde pequeno. Eu não sei dizer nem o da onde, nem o porquê. Eu só sei que eu replicava, quando eu era mais novo, eu replicava, falava para a minha família, para os meus professores, eu falava, vou ser presidente do Brasil um dia, não sei o quê e tal. Eu acho que um dia eu devo ter visto na televisão, um político falar alguma coisa, e aquilo ficou no meu subconsciente. E eu fiquei repetindo aquilo por inúmeras vezes e aconteceu. Mentalizei e aconteceu. E tanto quanto quando eu era bem pequenininho, o meu apelido era Enéasca, porque eu não tinha cabelo. Realmente, eu não tinha... Fez implante agora? Agora eu fiz. Eu era bem calvinho já, desde criança, ó, o Enéasinho, não sei o quê e tal, tal, tal. E, cara, foi uma coisa que foi acontecendo, mas eu não tenho parente na política, ninguém me pegou pela mão, assim, ó, vai e tal. As coisas foram acontecendo e eu fui desbravando esse oceano gigantesco sozinho. Quando você fala que trabalhou em política, trabalhou em campanha, o que é trabalhar em campanha? Eu fui voluntário, né? Fui voluntário. Em 2008, eu fui voluntário na campanha do Dado Xerém. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com uma candidatura majoritária, prefeito, vereador. Naquela eleição, eu decidi que em 2012 eu ia ser candidato. Pô, imagina, cara, eu não tinha nem 18 anos de idade. Aí eu falava, não, cara, daqui a quatro anos eu vou disputar a eleição porque eu quero ser vereador. Pô, eu vi aquelas bandeiras, aqueles comícios, a galera falando, eu fiquei, pô, massa demais, isso é isso e tal, eu fiquei, pô, me deu uma vibração legal, assim, né? E aí o pessoal falou, não, cara, é maluco, pô. Ninguém te conhece. Política, pode falar palavrão aqui ou não? Pode falar palavrão na internet. Se fosse na Rede Globo, eles bloqueavam, né? E, pô, política é coisa de vagabundo, porque não sei o quê, pô, vai se meter com isso, mas tu é novo, porque os caras vão te tirar do jogo. Sabe aquelas, em teoria, assim, ah, tu é muito novo. Eu falei, cara, o que eu tenho a perder, velho? Não tenho nada, vamos... A diferença entre você não tentar e tentar e perder, né? Tipo, pô, beleza, se eu for tentar e perder... Quando você entra num trabalho que você já tem um foco futuro, você acaba enxergando coisas ali que é diferente. de quem enxerga só para fazer o trabalho e quem enxerga lá na frente e acaba tendo uma visão analítica e crítica e estratégica. Exato, mas é como qualquer outra coisa, né, cara? Assim, é o que eu falo, a campanha política é igual como qualquer um outro projeto de vida. Tu é empresário? Empresário, é. Tu montou tua empresa de um dia para o outro? Não, ainda não está pronta, né? É, mas é isso. Exatamente sobre isso. Ainda não está pronta. E eu tenho algo que eu levo na minha vida, que eu sempre falo, que política é construção. Aquela primeira eleição eu não me elegi, eu não ganhei. E as pessoas vinham me consolar, porra, não sei o quê. Falei, calma, cara, daqui quatro anos vai dar certo. Eu fui muito bem votado. Fui muito... Pelas condições que eu tinha, sem dinheiro, ninguém me conhecia. Então, porra, o cara fazer 611 votos lá naquela época, porra, está louco. É um patrimônio... Naquela época, qual que era o ano? 2012, cara. 2012. Eu botei a primeira vez, pô. Estava começando até o Instagram, eu acho. Eu fui um dos primeiros vereadores do Brasil, arrisco a dizer, presta atenção nisso. Eu fui um dos primeiros vereadores do Brasil a fazer uma selfie, quando a selfie nem existia. A palavra selfie. O que eu fiz? Eu fui guarda-vidas durante um tempo e trabalhei sete anos na praia. E eu adorava fazer imagens de natureza. Até hoje eu gosto. Eu tenho um GoPro, câmera, essas coisas. De prédio hoje. Eu tinha uma GoPro 3 de prédio. Enfim, cara, tu já me acompanha um tempo, já sabe dos meus gostos peculiares. Eu tinha uma GoPro, eu peguei a GoPro, subi lá no topo de um prédio do amigo meu e tal, sentadinho, bem no terraço, assim, cara. Tem essa foto até hoje. Era um final de tarde, eu peguei a GoPro e bati uma foto e fiz um texto embaixo e postei no meu blogspot da época, no Facebook, ainda na época tinha um resquício do Orkut, mas já nem... Orkut. É, exato. Então, cara, eu peguei e postei e eu lembro que aquela foto, assim, cara, porra, hoje você já é difícil ter, assim, o engajamento de 100 compartilhamentos e tal. Eu lembro que naquela época eu tinha dado uns 200, assim. Só que ninguém se atentava a essas coisas, né? O que que era o Facebook em 2012? O Facebook tinha recém-feito, eu tava no mercado há 5, 6 anos, olha lá e... Não tinha esse mundo de mídia social ainda, né? Não tinha, não tinha. Engajamento. E eu fiz a minha campanha por internet, cara. Era a campanha de 90 dias. Horrível a campanha de 90 dias, porque são 3 meses e tem dia que tu não sabe o que fazer e tal. E, cara, eu utilizei a GoPro, fui fazendo as coisas e tal e aqui eu utilizei a internet ao meu favor. Tinha um público lá. Tinha um público lá. Ninguém me viu na rua. Tanto que eu gravei um jingle, fiz um rap. Eu e a minha irmã cantamos um rap no computador. Ficou uma bosta. Horrível. Não tinha autotune ainda. Daí eu tinha um amigo meu que ele é produtor musical mesmo, ele cantava rap. O Leandro e o Rec também, o Rec Jay na época e tal. Os dois, um fez a letra e o outro fez a batida. E aí eu peguei uma amiga minha que cantava, ela é da igreja, ela cantava lá na igreja e coisa e tal. E ela, tem um cara que tem um estúdio, não sei o que. Porque, cara, juntamos o que a gente tinha e fizemos um jingle massa. E era legal. Na época era 25, 0, 25. Ah, Lucas Gotardo. Cantamos para a inovação. Ah, aquele roxinho? Com a foto roxa? Tiremos a inovação. Não, antes da roxa. Lá de 2002. Eu tenho o jingle lá na época, era do democrata. Pô, então eu utilizei todas as ferramentas que eu tinha para inovar. Só que o engraçado é que, pô, eu fiz o jingle, mas eu não tinha um carro de som. Porque eu não tinha recurso e ficou, botei na internet. Publica na internet, não é nem entrega. Publica na internet. Então a gente acabou utilizando esses meios que até então era diferente, era um campo diferente para isso. Conseguia medir o impacto, como que foi visualização e como que foi... Não, na época não tinha as métricas. Não existia essas métricas. Existia as curtidas, comentários e o quanto de compartilhamento tinha ido na época do Facebook, era meio quadrado aquele formato, tinha lá quantos tinha ido e tal. E nessa época já era completamente diferente do que os outros faziam campanha, né? Exatamente eram pessoas mais velhas fazendo na rua. A galera fazia campanha pela internet, postando foto do Santinho, umas coisas bizarras, horríveis. Eu quase nem botei arte assim, não tinha. O que eu fizia? Eu postava uma foto minha de uma coisa aleatória, bem aleatória, porque o pessoal postava foto com joinha, aquela coisa quadrada, todo mundo enfileirado, um negócio. Cara, eu fui em cima de um prédio, postei a foto em cima do prédio e escrevi um texto embaixo. Teve um dia que eu peguei e postei a foto do meu tênis. Foto do meu tênis e falei, esse aqui vai ser o meu parceiro de campanha. Disruptivo, né? Quando você coloca algo que ninguém está enxergando. E vendia empatia da galera assim. Vendi, vendia, vendia, vendia empatia. Na época eu tinha um vídeo, cara. Porra, eu olho o vídeo hoje, quem fez o vídeo para mim foi o Jack, um parceiraço meu assim. E hoje eu olho o vídeo e dou risada assim, porque eu falei, cara, não sei como é que eu tinha coragem de contar. Existe ainda? A gente consegue encontrar isso na internet, né? Posso disponibilizar para vocês um dia. Ô Lucas, manda. Vamos deixar o link para a galera ver o vídeo dele. Manda para mim depois. Vou te mandar. Cara, o vídeo é muito engraçado assim. É, eu falo, ah, porque você reclama da gasolina, reclama disso, mas saiba que a política é isso assim. A mensagem era legal, só cara, fiz no sofá da minha sala. Sabe? Um negócio muito, muito amador assim, só que vendia. Vendia. O negócio era bacana, porque ninguém estava fazendo. Antigamente o pessoal fazia as campanhas de forma muito quadrada, sabe? E, cara, a gente vive numa era, hoje, o mundo moderno, ele muda constantemente. Olha o que foram as redes sociais nos últimos anos, cara. Sabe? Tu tá com que idade? Tô com 41. Tu pegou a época do Mirk, tu pegou a época do MSN, tu pegou o chat do Terra, os negócios, tu pegou... Bate-papo do UOL. Bate-papo do UOL. Ficar de madrugada esperando o pulso de internet. Tu pegou o Fotolog, lembra do Fotolog? Sim, Fotolog. Cara, olha a transição que teve do Fotolog para o Blogspot, para o Orkut, aí veio o Facebook, aí o YouTube, pô, uma ascensão, assim, sabe? Acendeu de uma forma gigantesca nesse tempo, aí o Facebook se adaptou e quando criaram o Instagram, a gente já chega em 2016. Lembrando, tem o Rodrigo Vaca, que é diretor da Zorro, e ele falou numa palestra, ele falou assim, todo software, não, todo software vira uma fixture de outro software. Daí você falando, né? Aí tinha o Blogspot, aí o ICQ. Esse ICQ, exato. Tinha, tudo isso virou dentro do Instagram. Até uns anos atrás eu tinha o número do ICQ na cabeça. Eu só lembro que começava com 18. Telefone. Loucura. Eu não lembro o número do ICQ. Eu lembro que começava com 18, mas agora era para o número, não era nome. Era número, era um ID. Era um ID, exatamente. O Snapchat, né? O Snapchat era aquelas fotos que compartilhava temporário. Temporário. O Instagram colocou. Eu utilizei muito o Snapchat durante campanha. O Instagram... O Instagram colocou. Eu utilizei muito o Snapchat. Ninguém mais usa o Snapchat. Muito, muito, muito o Snapchat. Assim, eu sempre fui um cara nerd, assim, tipo, sabe? E eu falo isso com orgulho mesmo, porque eu curto estudar, cara. Eu gosto de me atualizar. Eu amo tecnologia. Uma coisa que eu gosto, sim, cara, gosto demais. Gosto de pesquisar. Aparelho novo. Software novo. Porra, é algo que me... Tem gente que gosta de fazer um monte de coisa, cara. Sabe? Gente que compra moto. Gente que gosta de comprar carro novo. Cara, se eu puder investir no meu computador, cara, eu vou lá e troco meu carro e troco uma moto por um computador bom, com processador foda, sabe? É uma parada que eu curto. Então, eu tenho tesão nisso. Parada que realmente eu tenho tesão. E eu utilizei muito isso ao meu favor para fazer as campanhas eleitorais, sabe? Pô, teve... Eu lembro que na campanha de 2016, foi quando eu ganhei a eleição, eu falei, cara, eu preciso falar alguma coisa como vereador. Eu preciso ter o vídeo. Eu lembro que na época um colega meu, o Zé Deishman, comprou um drone, cara. Pô, ele era um... Desculpa, não foi o Zé Deishman. O Zé Deishman veio depois. Foi o Gustavo Velhinho, que era a guarda-vida comigo. Ele falou, cara, eu comprei um drone, não sei o quê. Para pegar a galera do surf? Para pegar a galera do surf. É, do surf. Conhece o Velhinho? O Gustavo Daniel ou não? Não, eu conheço... Do Salva Vidas ali, eu conheço o... O Thiago Bruno. O Thiago Bruno é amigo dessa galera, da mesma geração ali, cara. O Thiago... Ele comprou... É, o Thiago Bruno é meu parceiraço, cara. Pô, meu amigão, cara. E aí, pô, comprei... Ele comprou o drone e eu falei, caralho, eu comecei a pensar. Falei, velho, eu preciso falar... Eu preciso falar de meio ambiente, preciso falar de esporte, preciso mostrar a cidade. Cara, eu vou fazer um vídeo, tu consegue mesclar a tua câmera profissional com o drone? Ele, não, eu consigo. Aí eu fiz três vídeos em 2016. Um eu falo sobre a vulnerabilidade, mostro o Rio Camboriú e tal. Outro eu falo sobre umas questões de esporte. E o outro vídeo eu falo um pouco da minha história, assim. Eu fiz lá no teleférico, lá em cima, e mostro o drone e coisa e tal. E foi isso, cara. Fiz três vídeos, utilizei drone e a galera ficou em choque, assim. Porque, porra, eu não sei nem se o prefeito estava utilizando esse tipo de equipamento. Talvez estava porque eu acho que a estrutura era maior, mas eu não me recordo. Mas de vereador, cara, não tinha ninguém, velho. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E eu falei, cara, eu vou usar as redes sociais ao meu favor. Pô, eu sou, era pelo menos o maluco das planilhas de Excel, né? Eu tinha seis milhões de planilhas de Excel, planilha para tudo. E era uma coisa que eu sempre também gostei de fazer. Eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer o seguinte. Na última semana de campanha, eu preciso pegar todos os meus amigos e lotar as redes sociais. Porque eu não tenho dinheiro para lotar as ruas de bandeira, carro, etc e tal. Então, eu preciso esgotar um tipo de meio. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma listagem de todos os meus amigos. Cara, eu coloquei lá umas 300 pessoas. Algumas pessoas eu contratei também e tal. E peguei e falei, cara, todo mundo vai vir aqui em casa. Tanto que eu chamava a minha casa de home IT. Que era home de casa em inglês. O comitê, né? Era o meu home IT. Minha mãe ficou louca comigo esse tempo. Na época eu morava com ela. E aí eu falei, cara, eu vou pegar e vou fazer uma escala de postagens. Então, todo dia eu tinha 10 pessoas que postavam uma foto comigo nas suas redes sociais. Porque não basta você aparecer na sua. Você tem que aparecer na dos outros. Tem que ser indicado, né? Exato. Tem que aparecer na dos outros. E aí eu fiz uma escala de postagem. Todo dia eu tinha 10 postagens por dia em redes sociais de pessoas diferentes. Na última semana eu fiz um repost com todo mundo. Ou seja, eu tinha nos últimos dois dias ali, cara, eu tinha mais de 300 pessoas postando foto comigo, me indicando como pré-candado. Cara, assim, velho, quem estava na internet votou em mim. Quem estava ali, fiz 1.236 votos. Nessa eleição ganhei como o mais votado da coligação na época. E, pô, foi um puta de um resultado. Ninguém dava a minha eleição como ganha, não aparecia em pesquisa, não tinha muito movimento de rua. Trabalhou o gatilho mental de uma forma bem cirúrgica, né? Que é um dos gatilhos mentais mais importantes dentro da venda ou dentro da aquisição de uma imagem é a prova social, né? Exato. A prova social. Com certeza. E outra questão também, eu pedia votos. Eu pegava, eu baixei um, na época você podia fazer isso. Eu baixei uma extensão do Google, do Explorer. Dava para usar pelo Tor também, Tor sabe o que é, né? Sim. Navegador. Navegador e tal. E você extraía, pegava todas as pessoas da sua rede social e você planilhava elas, colocava numa lista. E aí eu abria um outro link, botava lá na planilha para que você desse um clique e abriria direto a caixa de mensagem. Então eu tentei fazer a campanha do modo que eu conversasse com o máximo de pessoas possíveis com o menor número de cliques. Aí o que eu fazia? Montava a planilha, mandava uma mensagem, mandava oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Para pessoas diferentes. Aí quando a pessoa me respondia, cara, eu pegava lá e ia respondendo uma por uma. Eu nunca mandava o meu material direto, ó, bate em mim, mandava o vídeo, porque é chato pra caralho, né? Esse tipo de coisa. E se você fazia ou você falava para as pessoas que estavam na sua campanha? Em 2016 eu fazia. Você fazia? Eu fazia, só eu fazia. Aí eu comecei a fazer. E comecei a conversar com a pessoa, ó, pô, eu sou o canal da vereador, queria te mandar o meu material de campanha e tal, tal, tal. Se tu quiser me receber aí na sua casa ou quiser vir aqui na minha, estou à disposição e tal. Cara, mandei mensagem para mais de mil pessoas, assim, sabe? E, cara, eu conversei com um monte de gente. É uma métrica que eu sempre falo. Cara, quer ganhar a eleição, você tem que, você vai converter pelo menos 20% das pessoas que você atingir diretamente. Então eu falava assim, cara... Isso é o número de onde? É o número que... Das minhas planilhas. Ah, das suas planilhas. Dos meus estudos. De todas as eleições que eu fiz, eu utilizei praticamente o mesmo método. Mesma média de tudo. Mesma média, tem tudo colocado. Você tem que falar diretamente. Só que não é só falar, não é só chegar, é o atendimento. Você quer vender essa água aqui. E o Lucas quer vender a mesma água, certo? E, cara, o preço é igual. O que vai fazer você comprar a minha água e não a dele? Relacionamento. 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 Matou a charada, é isso. Então eu nunca era impositivo em mandar algum tipo de mensagem. Nunca chegava, já vomitava a informação direto. Eu exercitava um diálogo com a pessoa e pedia permissão dela para ver se eu poderia mandar o material também e me colocar à disposição. Porque, às vezes, a pessoa já tinha candado ou não queria receber ou não gostava de mim. Enfim, cara, é normal. Eu ouvia muito mais o não do que sim. Então eu exercitava esse tipo de contato para conversar com a pessoa. E, cara, funcionava. Algo leve, algo... Porque, assim, chega a época de campanha, bicho. É chato. Eu sei. Eu sou político. Eu acho chato. Porra, é o carro passando na frente da tua rua. É o cara te abordando. É aqueles vídeos patrocinados bonitos. Como se o cara fosse a pessoa mais legal do mundo. Aquela família de propaganda de margarina. Aí vem o cachorro, lambe o cara. O cara nem gosta de cachorro. O mundo perfeito. É, exato. Vem o mundo perfeito. Porra, e tu... Cara, é uma coisa meio artificial, assim, velho. E isso faz parte. Isso faz parte de você comunicar também. Mas mais do que isso, é a forma como você interage com o eleitor e com as pessoas. Eu buscava sempre interagir de uma forma natural. Porque eu sempre falava para a minha equipe assim. Falei, cara, o cara que me vê na rede social, ele tem que me encontrar na rua, ele tem que ver a mesma pessoa. Ele tem que ver a mesma pessoa. Ele não pode ver duas pessoas diferentes. Porque se ele ver duas pessoas diferentes, em algum dos lados eu estou falhando. E isso é prejudicial, porque daí você passa uma imagem de artificialidade. E cansa também, né? E cansa. Porra, e aí, cara, se tem uma coisa que o político, quando ele ganha, ele não perde, é rejeição. Rejeição. O cara que ele pega uma peste de alguma coisa, dificilmente você reverte isso. Eu falei, não, cara, eu sou o que eu sou. Eu sou esse guri que é na de skate. Fui guarda-vida, gosto de praia, gosto de natureza. Falo, às vezes, uns dialetos diferentes e tal. O estilo de vida pessoal tu leva para o seu trabalho. Normal, total, total, total. Sempre, claro. Sempre assim. Então, porra, eu estou aqui com a camisetinha. É normal assim. Não que eu não me vista bem. Me visto bem também. Mas, cara, eu quero mostrar para as pessoas realmente o que eu sou, sabe? É a minha simplicidade, a minha autenticidade. E, cara, isso foi a forma como eu levei todas as minhas campanhas. Aí veio a campanha em 2018. Eu posso ir evoluindo assim na camiseta? Vamos evoluir. Vocês vão conduzir. Agora você tomou. Eu ia perguntar como que você pensou os métodos. Por exemplo, em 2016, você viu como é que era a forma de contato, vamos dizer assim. Como é que você tinha que abordar as pessoas. E aí você foi entendendo mais. Exatamente. Aí na próxima campanha você viu outras coisas. Eu já utilizei isso em 2012, internet, mensagem, inbox, etc. Mas era uma coisa completamente amadora. Mas eu tenho as planilhas, todas as planilhas que eu tinha feito. Já desde 2012 eu montava planilhas, separava por cor. Utilizava porcentagem de feedback, coisa e tal. Já utilizava. Em 2016 aperfeiçoei isso. Porque daí realmente eu consegui baixar aquela extensão do Google. Que ela já me extraía a planilha dos meus contatos do Facebook. E já me dava numa listagem de todas as pessoas que me seguiam. Que a gente era amigo em comum. E já me dava. Aí eu comecei a separar por bolha. Homem, mulher, idade. Porque o Facebook naquela época... Foi criando os filtros. Você conseguia extrair essas informações do próprio Facebook. E aí eu ia começar a separar. 2018 eu pensei. Pô, uma campanha a nível de Estado. Ficando até deputado federal. Eu falei. Cara, eu preciso... Eu preciso ter maior capilaridade no Estado. Só que dessa vez eu vou ter que fazer diferente. Além de fazer com a minha rede, vou ter que atingir a rede dos outros. Se na eleição passada eu pedi para as outras redes baterem foto comigo e coisa e tal. Agora eu preciso que as outras redes falem por mim. Então eu preciso da listagem, da tua listagem. Da tua listagem. Da tua listagem. E aí eu comecei a pegar, a chamar voluntários. Contratei algumas pessoas, etc. Espalhei por algumas cidades que eu elencava como importantes. Fiz um filtro dessas pessoas. E, cara, fiz a mesma lógica. Só que ao invés de eu ficar pedindo por elas também, essas pessoas entravam em contato com a própria lista delas me divulgando. Tudo por planilha ainda? Tudo por planilha. 2018 ainda era planilha. Cada voluntariado tinha... É, eu montava a planilha. A planilha dele com os seguidores dele. Exato. Eu montava a planilha, eu e minha equipe, a gente montava, dava as diretrizes, etc. E tal. Eu falava, você vai fazer assim, 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 assado. Beleza, assim, assim, assado. Cara, o resultado. Eu não saí de Balneário Camboriú. Fiz voto em 170 e poucos municípios. Fiz, pô, tudo foi 12.039 votos. E desses 12.039 votos, eu fiz 6.200, 6.300 dentro de Balneário Camboriú. Metade foi fora. E eu não pisei fora, não pisei fora, cara. De Balneário Camboriú. Fiquei somente aqui dentro, cara. Somente aqui dentro. Porra, sinal que deu certo pra caramba. Aí, obviamente, eu pedia pras pessoas que controlavam as planilhas, eu pedia, ó, cada pessoa que responder, dependendo de acordo com a resposta dela, você vai marcar aqui. Positivo, negativo ou neutro. Positivo, negativo ou neutro. Positivo, negativo ou neutro. E, cara, analisando as planilhas de 2012, 2016, as planilhas de 2018, a métrica de porcentagem de conversão de votos e a quantidade de votos que eu fazia, comparado à quantidade de pessoas que eu entrei em contato, ela batia ali 18, 20%. 18, 20%. 18, 20%. É o nosso funil, né? É o funil. Exato. 18, 20%. Eu falei, porra, achei o método. Achei o método. Achei, eu encontrei a fórmula de que ela serve pra mim. Aí, cara, 2020, situação de eleição municipal, não tinha ganho pra deputado federal, ainda exerci o primeiro mandato de vereador. 2020, eu falei, cara, eu preciso fazer uma campanha, uma campanha de forma diferente e tal. E ano de pandemia, né, 2020. É, mas até então, nem quando eu tava planejando o negócio, nem tinha o lockdown. Até o início do lockdown, eu ainda me organizava com planilha, dentro do gabinete, inclusive, e pra próprias questões eleitorais. Pô, imagina tu organizar um gabinete com demanda pra caralho, coisa, pô, planilha. Cara, chegou 2020, deu o lockdown, fiquei em casa. Pô, fechadaço. Todo mundo ficou meio tristão, né, cara, com a situação toda e tal, e trancado. Eu comecei a falar, cara, pô, não tem nada pra fazer, né, velho? Tem que... Aí clica com mais velocidade no... É, aí eu falei assim, cara, vou ter que achar alguma coisa pra fazer, senão eu vou ficar louco, cara. Eu preciso produzir alguma coisa, porque tava tudo fechado, não dava pra tu fazer praticamente nada. Cara, eu comecei a... Eu falei, eu preciso rever as minhas planilhas, os contatos, vou começar a aquecer lead, começar a reconversar com as pessoas, vou começar a fazer alguma coisa, porque tem eleição por aí, e se a eleição não for postergada, eu preciso estar preparado pro pleito, ainda mais que eu estava numa transição de partido, eu estava num partido e mudei pro outro, e o partido que eu fui só tinha eu e mais um cara, e o risco era não bater legenda, e a gente fala, cara, eu preciso fazer votos, eu preciso potencializar meus votos. Ou seja, se eu tenho uma conta que eu, dependendo da quantidade de pessoas que eu conversar, ou a forma como eu envio a mensagem, a forma como eu converso, eu converto 20%, cara, eu preciso fazer tantos votos pra me eleger, a única opção de eu ganhar a eleição é ser o mais votado da cidade, eu preciso ter tantos votos pra ser o mais votado, eu preciso ter tantas pessoas pra entrar em contato. Só que quando eu olhei aquela montoeira de planilha, cara, eu falei, cara, não vai dar. Porque eu já tinha aumentado muito o meu número de pessoas, tava com quase 10 mil pessoas planilhadas. É a realidade de, agora tá indo um pouco pro mundo da área privada, que é a realidade de muitos empresários, os caras começam a empresa por planilha, vai evoluindo, vai crescendo a empresa, e ele não continua por planilha, ele não consegue ser o mais lá. Porra, não vai dar. É, tu olha a jornada, né, ele construiu, fez um teste, idealizou um produto, fez testes, no segundo momento, um MVP, né, implantou um processo ali que continuou sendo estruturado, então o processo já foi criado, extraiu indicadores, otimizou o processo, e aí chega o momento, eu já tenho processo, tenho indicadores, já sei treinar as pessoas, porque eu já testei, já funcionou, então eu tenho um método aplicado que eu treino as pessoas, então o triângulo, o triângulo da visão, o triângulo da visão, né. Tanto que a CRM7 é um monte de triângulo aqui, né, um triângulo, e chega o momento que perde a escala, né, você não consegue escalar, e eu acho que isso é muito, a gente está falando de uma empresa, né, está aqui como empresário, então é muito similar ao crescimento de uma empresa. Quando chega 10 mil pessoas, e eu faço a conta que eu preciso dobrar o número de eleitores, eu preciso dobrar o número de leads para a venda, eu preciso dobrar o número de produção, se eu não automatizar isso, eu estou... Não, está fudido, né. Estou ferrado, né. Desculpa, eu falei um palavrão. A minha casa sai sem querer. Ferrado, está ferrado. Pois é, cara, e exatamente, chega um momento que fica inviável, porque você já não consegue mais ter controle, a planilha, ela não te avisa de certas coisas e tal, e tipo assim, cara, durante essa situação de eleições, óbvio que tem pessoas que você fala com mais frequência e pessoas que você fala com menos frequência. E o político, de toda essa história de sociedade e tal, o político, ele sempre é o elo mais fraco da corrente. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, tem um cara que você não fala há bastante tempo. Aí, porra, eu falei com ele quatro anos atrás, vou falar com ele agora, vou pedir voto para ele. Fala de quatro em quatro anos, né? Fala comigo de quatro em quatro anos para pedir o voto. mas, porra, eu sou político, né? Quer fazer o quê? Quantas vezes você falou comigo também? Quantas vezes você me chamou para tomar uma gelada, perguntar alguma coisa sobre a cidade? Eu trabalho para você, cara, né? Você também não interagiu comigo nesse tempo. E outra, chega a demanda, coisa você não consegue ter controle. Eu falei, cara, como é que eu bloqueio isso? Como é que eu me comunico com essas pessoas durante esse tempo todo? Eu pensei, cara, vou ter que automatizar. Uma coisa que todo mundo gosta, ser lembrado. Né? Todo mundo gosta de ser lembrado. Qualquer dia, mais importante para você ser lembrado para você? Nascimento, né? Aniversário? Matou a charada. Falei, cara, eu preciso saber a data de nascimento dessas pessoas e eu vou dedicar parte do meu dia para mandar um parabéns para ela por áudio, por uma ligação, qualquer coisa. E aí, eu comecei a pensar, falei, cara, eu vou desenhar um sistema aqui, uma coisa que eu imagino, uma parada que eu... Porra, um CRM. Um CRM. vou desenhar, eu vou desenhar no papel e vou ver se algum amigo meu da internet, um maluco, não quer, não me cobra um valor para fazer uma parada, não tinha nem noção de quanto custava um profissional da programação, né? Cara, desenhei. Eu e meu chefe de gabinete e o meu ex-jurídico, o Eduardo Matzenbacher e o Guilherme Catani. O famoso Gil. O famoso Gil e o Guilherme Catani. Falando o meu apelido Flar, o Gil, eu chamo ele de Gil, só que o nome dele é Eduardo. E até hoje, eu não sei porquê. Ele falou, vai me contar a história por que o nome dele é Gil, mas nunca contou. Deixa para um outro momento. É, então. A história é boa. E aí, a gente sentado, fazendo uma reunião pelo Meet, desenhando e mandando cópia do desenho para o outro, falou, cara, queremos uma parada que fique funcional assim, porque era eu, meu chefe de gabinete e o jurídico. Eu falei, cara, vamos fazer uma plataforma focada para eleição, mas também a gente tem um monte de demanda que estava meio atrasada, sem resposta e tal. A gente precisa de algo para gerenciar o gabinete que nos atendesse a forma como a gente trabalha. Porque plataforma aí tem um monte, né, velho? Agora, personalizado. Agora que atende, atende o método como a gente trabalha, porra, não existe. Cara, começamos a desenhar, fizemos um esboço lá, deu umas seis páginas. A gente foi atrás do mercado, achando que era, sei lá, coisa de, desce para tu, com o salário do mês, tu pagava, tu pagava o profissional. Ah, velho, quando o pessoal começou a mandar o valor, o preço, coisa, a gente, caralho, não vai dar uma palavra. Nós estamos fudidos, meu irmão. Somos um gênio, né, fazendo um negócio que custa tudo isso. Porra, não, estamos fudidos, cara. Falei, não, não dá, cara. A gente pegou, começamos a fazer reunião, falamos, tá, primeira coisa, a gente quer fazer para nós ou a gente quer fazer para nós e para os outros também? E era uma dúvida que a gente fazia, pô, mas se a gente fizer para os outros, a gente vai estar entregando o nosso ouro, cara? A gente vai estar dizendo como que a gente tem o nosso desempenho de campanha com custo de voto lá embaixo. Porque as minhas campanhas sempre foram baratas, baratíssimas, eu sempre tive um bom resultado e as pessoas não entendiam como, pô, eu não te vejo na rua, cara, eu não sei, eu não, sabe, eu não vejo nada teu e, de onde é que isso, cadê o teu eleitor? Eu falei, eu sei onde ele está, mas eu não vou te contar. Só que, cara, chegou uma hora e a gente falou, não, vamos pensar com cabeça de empreendedor aqui. Se a gente tem algo legal, a gente pode utilizar para nós e a gente também pode comercializar, por que não? A gente está falando de 5.500 municípios no Brasil em média. 5.500 municípios com um mercado que tem mais de 100 mil políticos aí com um cargo eletivo, sem contar os suplentes, então, porra, tu faz a conta, né? Tu começa a fazer a conta, pô, beleza, tá, beleza, então vamos ver. Só que como é que a gente vai desenvolver essa porra? Como é que nós vamos tirar do papel? Dinheiro eu não tenho, nós também não, pandemia, que hoje a gente não sabe quanto tempo vai durar, eu entre botar dinheiro numa empresa que estamos aqui no lockdown e dar comida para a minha família, eu prefiro dar comida para a minha família, sabe? Daí a gente pegou, o Eduardo tem um programador lá de Florianópolis que trabalhou numa grande empresa lá, falou, cara, seguinte, a gente tem uma ideia assim, assim, assado e o mercado é esse, o negócio é esse, a ideia é essa, só que a gente, cara, não tem um real para te dar, o que a gente tem para te dar é uma porcentagem da sociedade se tu quiser. O cara, não, beleza, aceito, eu fui demitido ontem. Porra, então fechou. Chegou na hora certa, dá um abraço para o Juscelino. É o nosso presidente ali, cara, o cara que tirou o rascunho para a realidade, aí a gente criou o Eticos. O Eticos hoje é a nossa plataforma que a gente faz toda a gestão de gabinete, a gente conseguiu fazer todos aqueles cliques que eu dava em planilha, ser muito mais rápido, a gente gerencia todo, além de fazer toda essa gestão de gabinete, demanda, etc., também temos a nossa big data de controle pessoal, controle por demanda, a gente gamificou, em partes, assim, a plataforma, você tem uma saúde do contato, ele te lembra dos aniversários das pessoas, todo dia ele lembra, e é uma coisa... Fala o app para fazer. Tudo, cara. E o que eu faço todos os dias, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, eu vou até a cozinha, tomo um copo d'água, deixo a água do café esquentando, ligo o meu computador, a hora que o café está pronto, eu sento na frente do computador e mando parabéns para as pessoas tomando o meu café. É a primeira coisa que eu faço no dia. Por quê? Para aquecer as pessoas, manter elas sempre próximas, e também para depois a pessoa não ter aquele negócio, ah, não me... Fala comigo em 4, 4 anos. Cara, foi uma forma como eu encontrei de comunicar com essas pessoas, além de às vezes mandar uma apreciação de contas ou outra, meio que nichada, algumas ações que a gente vai fazendo, mas o contato também tem que ser no pessoal, não só no profissional, tem que ser no pessoal. Ricardo, obrigado pelo ensinamento. Semana passada eu estive com o Ricardo Voz e ele falou o seguinte, que de manhã é a hora que as pessoas estão no mundo do planejamento. E quando você responde o orçamento pela manhã, ele tem mais chance de fechar quando você envia o orçamento à tarde. Por exemplo, você acorda e fala assim, me dá um orçamento. Se você mandar pela manhã ainda, você está numa área do cérebro da pessoa que automaticamente você faz parte daquele mundo dela. Manda à tarde, tem menos chance. você mandar de manhã, no dia mais especial da vida dela. Você está dentro de um cenário, uma construção de cenário dentro da cabeça dela que você vai ficar presente por muito tempo. A pessoa está preparando o dia, você entra na fase preparatória do dia e vai ficar o dia inteiro pensando. Ali aquele momento está construindo a energia dela do dia, ela está construindo o planejamento do dia. O cara lembrou de mim, aquele negócio, que massa, gente boa. Você humaniza, você humaniza a sua rede de relacionamento. Quando a gente fala de política, a gente não está falando só de voto, nós estamos falando de pessoas acima de tudo. A gente está falando de um contato próximo. A gente está falando de... Nós somos latinos, o latino é mais caloroso. O brasileiro principalmente gosta de abraçar, gosta de beijar. E hoje o brasileiro vota no calor. Muitas vezes ele age pelo calor. Eu falei, não, cara, vamos aquecer isso aí. Pô, eu sou um cara gente boa, cara. Eu sou um cara sério. Eu não quero ser comparado com um Bande Zé Ruela que faz um trabalho pior que o meu só porque o cara é mais legal. Eu também posso ser tão legal quanto esse cara e muito melhor político do que ele, cara. Muito melhor. Se eu acompanhar as proposições, debates e coisa, cara, modéstia à parte, você vê que eu me destaco muito mais do que os outros. Só que isso não é o suficiente. Porque de boas intenções, o inferno está cheio. Agora, boas intenções e que tem um pouco de apelo popular ali, é difícil você... Enxergar por um ângulo só ele é difícil. Agora, quando você faz a composição de vários cenários, atenção, responsabilidade, plano estratégico, você soma um completo, uma pessoa completa, um empresário, um político completo ali. Exato. Chega a um ponto isolado, ele é difícil. É o que você falou. A gente conhece muitos de 4 em 4 anos de ponto isolado. Está beijando cachorro. É isso aí. O cara nem gosta de cachorro. O que mais? O que mais? O cara está lá postando foto, queima mulher, mas é o cara mais putanheiro que ele na faz da terra. Infelizmente, a política tem esse lado hipócrita, muito presente. Em vendas, a mesma coisa. O contato de vendas é um ciclo mais curto. Imagina, eu tenho um contrato que vence em 6 meses, 1 ano e 2 anos, e eu só vou falar com o cara quando vence o contrato. O relacionamento desse tempo não existiu. Então é mais curto. É 1 ano, não é 4 anos. É a história da venda d'água. Eu e ele vendemos a mesma água pelo mesmo preço. Você vai comprar de quem? Sim. A gente der a melhor experiência e o melhor atendimento. Sim. O voto é a mesma coisa. Tem dois caras que eu gosto ali, em quem que eu vou votar? Eu vou votar no que me trata melhor. As vezes nem sempre o melhor qualificado ganha eleição. Ou na maioria das vezes o melhor qualificado ganha eleição. Então a qualificação, você tem conhecimento. Cara, no senso comum ele não é o principal ativo. O principal ativo é o relacionamento com as pessoas. Só que o relacionamento tem que ser autêntico e tem que ser genuíno. Ele não pode ser artificial. A sua plataforma consegue dizer, faz tanto tempo que você não falou com o Lucas. Você gera uma pontuação. Você faz a escala da pontuação dessa pessoa. Você coloca um tempo de inspiração dessa pontuação. Você consegue metrificar a quantidade de pessoas que você tem, o nível de escolaridade. Para você entender o perfil do seu eleitor. Uma coisa que eu sempre falo, a galera acha que o meu perfil de eleitor é a juventude. Você elegeu na juventude e tal. Só gente jovem votou em mim. Cara, enganado. Sabe onde é que está a maior parte do meu eleitor? Não tenho ideia. Sabe que me acompanha mais tempo? Os pais da galera que vota. Os pais dos meus amigos. Os amigos. Os pais dos meus amigos. Por quê? Porque seu amigo é um. Pai e mãe. É dois, três, quatro. Eu sempre fui um bom garoto assim, cara. Sabe, sempre, porra, nunca me envolvi com nada de errado. Eu sempre tive a confiança dos pais dos meus amigos. Ah, pô, tá com o Lucas, vai sair, vai fazer não sei o quê. Tá dormindo na casa dele. Cara, tá de boa. Se tá com o Lucas, tá tudo certo. Entende? Então, porra, eu ganhei moral nesse tempo e tal. E o que acontece? Pô, eu ganhei o filho. O filho vai falar, pô, mãe, o Lucas é que a nota vereadora. Meu, que massa. Tamo com ele. Aham. Sabe, que legal. Pô, que bom. Menino bom. Tal. Cara, foi isso. Às vezes, nem todos os meus amigos votaram em mim. Mas os meus amigos que votaram em mim levaram a família. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. Né? Teu caso. Tô de prova aqui. Não, é, exato, pô. São quatro ali, três, quatro, né? Quatro. Quatro pessoas. Aí tu pensa, pô, se tu for utilizar a mesma lógica numa média, numa família de três pessoas, pega mil... 1220 foi a votação, a última votação que eu fiz pra vereadora. Vou pegar a calculadora porque eu gosto de número, mas eu não sou tão calculadora de cabeça assim. Vou te falar que às vezes, dividido por três, cara, eu tive, posso dizer que uma média de quatrocentos famílias votaram em mim. E aí no sistema ético, tu tem essa... Sim, você consegue montar, consegue a filtra, você consegue montar a árvore genealógica da pessoa, você consegue... Fica relacionamento, toda a família. Cara, todo tipo de dado, todo tipo de informação, link das redes sociais, e-mail, cara, gerenciamento, pontuação, cara, tudo que tu posso imaginar, assim, eu tentei colocar. Ele tá em evolução constante, porque hoje eu comercializo ela. Nós, né? Deu certo. Deu, deu, deu. Nós comercializamos elas. A gente toca, tem prefeitura que a gente toca, só que eu não faço licitação, tá? Tudo que é pagar é no particular. O trabalho é paga mensalidade, faz o negócio, não lido com questões licitatórias. Isso é algo que a gente preferiu escolher e tal, enfim, quer utilizar, utiliza no particular. Então, cara, tem prefeituras que tocam, cara, tem muitos vereadores, tem deputado, tem bastante gente. Hoje a gente conta aí, cara, com uma carteira aí de umas 80 pessoas, mais ou menos, que utilizam o sistema, sabe? E, cara, tem tudo pra crescer. E, cara, é uma empresa que, cara, de certa forma ela gera um lucro, porém eu não ganho nada ainda com ela, porque todo o dinheiro, a gente fez um combinado, que todo o dinheiro a gente vai reinvestir na empresa, esse é o seu negócio, pra deixar ela gigante lá na frente, né? Faz quanto tempo que tá comercializando? Cara, comercializando oficial, cara, deve fazer, eu acho que uns quatro anos, assim. Quatro anos. Só que a gente, assim, a gente não quis abrir tanto o mercado antes, lá no início, porque, cara, como você lida com o dado das pessoas, etc, a gente respeita 100% a LGPD. Todas as regras, cara, assim, eu falei, cara, isso aqui é o nosso negócio, velho. Não tem nada a ver, cara, é uma coisa que a gente fez pra, óbvio, pra nos ajudar, mas deu oportunidade pra gente ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro, então, pô. Então, a gente, no início a gente não abriu tanto, a gente pegou algumas pessoas, eu peguei alguns amigos meus de relacionamento que eu tenho, ah, um prefeito de uma cidade tal, um vereador de uma cidade tal, falei, cara, eu tenho um negócio pra ti, eu vou te fornecer de graça. A única coisa que tu me devolve, cara, tu me devolve com feedback. Então, pô, no início, cara, teve umas duas prefeituras que os caras tocaram a prefeitura com o sistema, a gente não cobrou absolutamente nada, absolutamente nada, dava consultoria, dava atendimento, prestava todo tipo de suporte possível. A única coisa que a gente pedia é o seguinte, velho, tu só me dá feedback do que que pode ser melhorado, o que que não pode, pra gente utilizar de protótipo. São os key users, né? É, usuários chaves pra testar a ferramenta, né? Usuários chaves, é, que eles vão trazer o que que tá ruim, né? É, cara... É uma experiência que ela vai melhorando, né? Você teve a experiência de como você construiu e vem outros insights, cara, mas eu tô tentando fazer isso e não funciona. Pá, não tinha pensado nesse ponto, né? Exatamente, eu preciso ter visão de outras pessoas, não é só a minha, eu não vivo... Pô, tem 100 mil políticos, só a minha ideia é boa, não, né, cara? Então, vamos ouvir as outras pessoas também. E, cara, desde um ano, não, dois, desde 2022, no início ali, a gente começou a divulgar de forma mais, com mais afinco, assim, de, não, pô, agora a gente tem um pacote de plano, você paga a mensalidade, né? Ela tem uma variação ali de... Licença e tal? É, de 50 reais até 500 reais, que é o plano ilimitado. E, cara, a gente tem que trazer segurança pra pessoa que vai utilizar, tipo, paga só de servidor lá, já é uma paulada, porque a gente paga em dólar, essas coisas, né, cara? Aí tem mais o custo de programação, mais o custo de tempo, mais os ajustes que tem que fazer, tipo, pô, vai energia, né? Vai energia. Mas, cara, tem dado certo, sim, tô bem contente, na verdade, né, cara? É, eu falo, eu não tenho filho, se eu tiver um filho, é o ético, né, cara? Eu fico bem feliz de escutar a sua história, desde a formação da ideia, os desafios, a falta de dinheiro, como que você superou a falta de orçamento pra poder desenvolver o produto. A gente tem hoje muita startup em Santa Catarina, né? São muitas startups que muitas morrem na ideia porque não conseguem prototipar, né? Não teve a expertise de colocar no Excel e clicar e fazer funcionar, isso é uma aula pra quem tá começando, pra quem tá no momento de prototipação, palavra difícil, de protótipo e quem tá no momento de escala, né? Precisa automatizar, acho que essa aula foi incrível em todas as etapas, né? E deixa eu fazer um comentário interessante, né? Teve um colega vereadora aqui de Balneário Camboriú, que ele falou, é, Lucas, tu é o cara da tecnologia, né, não sei o que, e tal, e tal, agora eu tô utilizando uma ferramenta aí que, ah, duvido que tu tenha. Eu falei, é, pô. Já sei até com você. Não, eu fiquei pensando, eu falei, pô, caralho, eu quero saber, né? Quero saber qual é a ferramenta. Ele falou, não, me mostra, cara. Ele falou, não sei o que, ele ficou se fazendo. Eu falei, não, me mostra, pô, me mostra, me mostra. Ele foi lá no gabinete, quando ele foi me mostrar, era a minha plataforma, um vereador de Florianópolis, do mesmo partido que ele, que é o nosso cliente, indicou pra ele. Ele comprou e nem sabia. Eu falei, ah, é, no início eu nem falei que era a minha. Eu peguei e falei, ah, é, porra, que massa, hein? Porra, do caralho, o cara que fez isso aí deve ser muito bom, cara, o cara, deve ser foda mesmo. Aí, tempos depois, ele descobriu, ah, seu filho da puta, eu não me coloquei na tua. Não me contou. Então, eu falei, ah, cara, porra. Então, eu perguntar se alguém da Câmara de Balneário utiliza. Tem duas pessoas que utilizam. Mas eu não faço questão de divulgar aqui, assim, não por nada, cara. Mas é porque, ah, depois, sei lá, deixa, 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 deixa os outros. Assim, as pessoas sabem que eu tenho, quem quer utilizar usa, mas eu não vou ficar divulgando aqui. Eu tenho um mercado muito maior fora aqui da cidade e tá aberto. Incrível. Só pra fazer um parênteses, 2020, com a ferramenta, eu fui o vereador mais votado de Balneário Camboriú. Mais votado de Balneário Camboriú sem sair da minha casa. Eu passei os 45 dias dentro da minha casa, fiz a campanha 100% online. Foi a primeira campanha que você utilizou o Eticos, 2020, era a primeira campanha que eu utilizei o Eticos, 2020. E, cara, deu super certo, assim, porra, teve ajustes pra caramba pra fazer, a plataforma ainda tinha um monte de bug, um monte de coisa e tal. A gente corrigiu tudo, mas aí a métrica, com o Eticos, ela teve um crescimento de conversão de votos de 4% a mais, né? Então, porra, foi... De 18 pra 22, né? Isso aí. Incrível. 22. Incrível. O que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar, né? Se não mede, vamos melhorar o quê? Exatamente. Boa tarde, eu queria agradecer. Eu queria primeiro deixar um espaço pra você, deixar sua mensagem aí. Fechou, pessoal. Obrigado por terem escutado a gente até aqui, terem assistido. É o que eu falo, não existe fórmula mágica ou receita pronta pra você ter sucesso em alguma coisa. Você tem que encontrar a forma como ela cabe, melhora você, né? Algo disso e tem que executar o plano, cara, né? Esse negócio de ficar no achismo ou terceirizar a responsabilidade, isso aí não funciona. Eu tinha um problema, eu fui atrás do problema e resolvi o problema. E às vezes o problema, ele pode ser uma solução pra muitas outras coisas, né, cara? Então, hoje eu tenho um negócio, eu invisto ali, dedico o meu tempo ali, pode ser que lá na frente, daqui 10 anos, a gente pode estar tendo essa outra conversa e eu vou falar pra ti, porra, vendi pra tal pessoa por negócio, ó, a plataforma cresceu muito, eu tô absurdamente grande, eu posso falar, pô, não deu certo por causa disso, disso, disso. Isso, isso, daquilo. É isso, cara, é... Você achou, você tinha um problema, criou um produto pra resolver seu problema e seu problema era o problema de várias outras pessoas, né? Várias outras pessoas, mas várias outras pessoas, cara. Hoje eu não consigo atender mais pessoas por falta de suporte, assim, cara, porque eu preciso treinar outras pessoas, o cara tem que ir e tal. Então a gente tem crescido de forma orgânica, porque também o cara que for acessar a plataforma, ele tem que ter suporte, né, velho? Tem que, pô, fazer reunião, o negócio, ajuste aqui, eu não entendi isso, não sei como é que usa aquilo, porque tem muita gente que é analógica, né? E o sistema, ele é 100% digital. A maioria, né? A maioria ainda é analógica, sim. Então é isso, pessoal, foquem nos objetivos de vocês, perseverança, constância e nem sempre um problema é um problema. Pode ser a solução. Pode ser uma oportunidade, né? Pode ser uma oportunidade. Não, mas não, uma oportunidade. Lucão, quer deixar um recado aí? Quero agradecer o Gotardo, né? Então, pra quem não conhece, eu já conheço o Gotardo antes dele começar a fazer essas eleições aí, né? Então conheço ele antes de ser político há muito tempo. E agradecer por ter aceitado o convite e também pra falar pro pessoal que tá assistindo a gente, que nas próximas semanas a gente vai ter também convidados especiais pra participar com a gente do podcast, né? Tá incrível os convidados. A gente trouxe... Eu não sei se vai antes ou depois desse podcast, a gente gravou com Receita Previsível, Thiago Muniz, gravamos com Ricardo Voz, incrível o podcast dos dois. O Thiago Schiaopa, diretor da Zorro. Cara, eles fizeram, o Thiago Schiaopa e o Lucas Axel, os caras fizeram o melhor número do mundo em 180 países e eles fizeram aqui no Brasil, tanto em número de vendas quanto em número de crescimento. E eles contaram pra gente o que eles fizeram nisso nesse podcast, né? Irado. Então a gente tem uma galera de peso aí. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que a minha mensagem pra essa história, cara, muito obrigado mesmo, é inspirador ouvir. A consistência mais importante que a intensidade no mundo dos negócios, né? O MVP é algo importantíssimo, você primeiro testar, né? Esperar o problema da escala acontecer e aí sim escalar. E a inovação vai se construindo dessa forma, né? A CRM7, e aí o meu pitch final, a CRM7 é especialista em enxergar problemas, em ouvir problemas, esse tipo de problema, né? De como eu automatizo esse processo. E a gente desenha, o Lucas é líder dos consultores, que faz análise do sistema e entende qual que é o melhor recurso pra poder fazer essa automação. E a gente tá disponível aqui, à disposição, pra poder atender vocês. Muito obrigado e até o próximo. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. O que é isso?